Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu vou demonstrar como tira o chip do cartão para colocar no nosso cartão de metal. A gente vai precisar de um isqueiro apenas, uma tech bond, uma cola instantânea para você colar o chip. Uma coisa que tem que deixar claro é que no chip você tem que manter a posição para que ele possa passar certinho. Então se você tirar nessa posição, você vai ter que colocar na mesma posição no cartão. Se você reparar aqui, já vai ter uma abertoria no chip. Todos os chips são assim. E essa abertoria sempre tem que ficar para o lado direito. Tá bom? Então vamos lá, é bem simples. Você vai catar o isqueiro e vai dar uma aquecida embaixo do cartão até fazer uma bolinha. Percebe que já está fazendo uma bolinha? Olha, o bolinho estourou. Vamos dar uma olhada. Não precisa ter pressa. Percebe que já está quase saindo. Vamos dar mais uma aquecidinha. Vamos dar mais uma aquecidinha. Tirou nessa posição, ó. É nessa posição que ele vai ficar, ó. A gente vem com a tech bond, ó. É um pingo só, pessoal. Colocou um pinguinho. Pega o chip. Colocou, dá aquela pressionada. Tá aí, pessoal. Perfeito. Pessoal, fazer o teste de funcionamento agora. Peguei a maquininha aqui. Vamos ver se está funcionando, ó. Coladinho, perfeito. Colocar dois reais aqui. Débito. Pediu a senha. Deixa eu colocar a maquininha aqui. Vamos ver. Perfeito. Ok? Obrigado.